Na questão da prisão do José Genuíno, do José Dirceu, do Delubio Soares, eles foram condenados, por hora, a regime semiaberto. Foi o tal trânsito parcial em julgado que, por unanimidade, o Supremo, os senhores decidiram aplicar. Só que eles ficaram três dias presos no regime fechado. Isso foi um abuso? Deveria ter sido evitado? Deveria ter sido evitado. Parece que houve um problema de comunicação nessa mudança que houve entre o anterior juiz da execução e o novo juiz da execução, entre o substituto e o titular. Parece que o gabinete do ministro Joaquim dialogava com o substituto e não com o titular. E houve, então, aí, digamos, um problema. Eu não tenho os detalhes desse problema, mas, realmente, aqueles que estão condenados ao semiaberto, ao se expedir a guia de execução, a chamada guia de execução deveria ir de imediato para o regime semiaberto. Houve uma falha, então, o senhor acha? Houve alguma falha aí nesse meio.